Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos resolver esse exercício. A gente tem um domínio de fatoração única, que aqui a gente está chamando de A. K é o corpo de frações desse domínio e eu tenho dois polinômios FG no anel de polinômios sobre esse domínio A. E aí nós vamos mostrar que se FG são primos entre si no anel de polinômios sobre o domínio A, então eles também são primos entre si quando a gente olha para esses dois polinômios no anel de polinômios sobre o corpo de frações de A. Então como é que a gente vai demonstrar esse resultado? De um jeito clássico mesmo, a gente vai pegar um divisor comum e mostrar que esse divisor comum tem que ser um invertível em K de X, ou seja, vai ter que ser algum elemento do próprio corpo K mesmo não nulo. Então vou pegar aqui um elemento, não preciso tomar diferença agora não, um elemento D em K de X, a divisor comum, então tal que o D divide F e divide G em K de X. Que é bom a gente enfatizar onde que a gente está considerando essa divisão, já que a gente tem dois anéis aqui envolvidos. E aí, utilizando a aula que nós vimos, é claro que uma vez que F e G são primos entre si, não é possível que um deles seja igual a zero, certo? Porque senão a gente teria vários divisores em comum, né? Então, quando a gente tem dois elementos que são primos entre si, em particular, eles são diferentes de zero. Então, esse D aqui é diferente de zero. E aí, ele sendo diferente de zero, a gente já viu que é sempre possível, como o A é um domínio de fatoração única, nós vimos em uma das aulas aí para trás, que a gente pode escrever o A, desculpa, a gente pode escrever esse D, já que o D é diferente de zero, a gente pode escrever esse D assim, ó. Um D como um alfa D zero, onde o alfa é um elemento no corpo de frações de A, não nulo, e esse D zero é um elemento no anel de polinômio sobre o domínio A. E esse D zero a gente pode pegar ele primitivo, certo? A gente já pode pegar esse elemento primitivo. E aí, sendo ele primitivo, a gente vai usar isso depois, mas, em particular, observe o seguinte, ó. Segue imediatamente que esse D zero é um divisor de D em K de X, já que esse alfa, estando no corpo K, está em K de X, tá? E aí, como o D divide F e o D divide G em K de X, em particular, então o D zero divide D, e, portanto, pela transitividade da relação de divisão, a gente vai ter que o D zero divide o F, porque aqui é em K de X também, e o D zero divide G, ambas as divisões ocorrendo em K de X. E aí, agora, a gente usa um resultado que a gente provou também, numa das aulas, que a gente já viu que se eu tiver um polinômio primitivo, dividindo algum polinômio em A, dividindo em K de X, né? Se esse F aqui, se o F, por exemplo, como o F está em A de X, o D zero está em A de X e o D zero é primitivo, como o D zero divide F no K de X, então a gente viu que o fato dele ser primitivo implica que o D zero divide o F no A de X também. E a mesma coisa para o G, tá? Então, como o D zero é primitivo, então, esse então aqui é uma proposição, tá? Proposição é vista em aula. Só assisti uma das aulas aí para trás, eu acho que é a aula do lema de Gauss, inclusive. Então, o D zero divide F e o D zero divide o G, isso daqui em A de X, tá? E aí, agora, a gente usa a hipótese. Como o F e o G são primos entre si em A de X, isso quer dizer, uma vez que... Uma vez que F e G são primos entre si em A de X, essa é a hipótese principal que a gente tem, digamos assim, então, ou melhor dizendo, segue, né? Segue. E já que ele é um divisor em comum desses dois caras que são primos entre si, então, em A de X, quer dizer que, então, o D zero pertence... Ele é um invertível em A de X, só que A é um domínio, né? Então, isso é a mesma coisa que dizer que o D zero é um invertível em A que, com certeza, está contido no corpo de frações menos o zero, certo? Os invertíveis do domínio, com certeza, são elementos do corpo K e são não nulos, tá? E aí, o que que acontece? A conclusão, então, é que isso daqui vai acontecer. Logo, o D, que é o divisor original que eu peguei, que é alfa vezes D zero, como o alfa é um elemento do corpo não nulo e o D zero também é um elemento do corpo não nulo, então, esse D aqui... Ficou feio, né? Deixa eu apagar aqui, escrevi bonitinho. Então, esse D, que foi o divisor em comum arbitrário que a gente pegou, precisa estar no corpo K menos o zero, que é alguém que é invertível no anel de polinômio de K de X, tá? Então, isso encerra a demonstração. Porque a gente pegou um divisor comum, qualquer de F e G em K de X, e mostramos que ele é, sendo um elemento do corpo diferente de zero, ele é alguém que é o invertível aqui nesse anel. Tá bom? Então, por definição, os únicos divisores em comum de F e G em K de X são os invertíveis daqui, e, portanto, F e G são primos entre si em K de X. Então, é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço para todo mundo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto